Porra, mano, 2014 tá foda, viu? Matou até o Pirate Bay. Como vocês devem estar sabendo, a polícia sueca invadiu lá o local onde era o servidor do Pirate Bay e tirou o site do ar. O Pirate Bay que é, pra mim, a maior referência de torrent que existe na internet. É foda porque a coisa mudou bastante nos últimos anos no que se diz respeito a compartilhamento de arquivos. Antigamente, na época de programas como Napster, o Casar, LimeWire e outros do tipo, o problema é que o arquivo passava por algum servidor principal da parada lá do serviço, o que tornava a empresa, no caso, legalmente responsável pelo compartilhamento daquilo. E por causa disso era bem fácil tirar esses serviços do ar. Acho que todos eles acabaram sendo ou fechados por medidas legais, ou tentaram se legitimizar e não tiveram muito sucesso. Senão o Napster, acho que existe até hoje ainda como um serviço pago de streaming agora, né? Foi sempre assim, ou fechavam esses serviços, ou então eles tentavam se legitimizar, se tornar, de alguma forma, um serviço pago genuíno de consumo de mídia. Quando surgiu o torrent, pensavam que haviam resolvido esse impasse. Um site de torrent como o Pirate Bay, ele não está hospedando nada. Ele hospeda simplesmente arquivos.torrent, que vão dizer para o seu cliente de torrent onde é que estão aqueles filmes, aqueles livros, aqueles jogos que você está baixando. Por um tempo, isso serviu para peitar a lei. E tanto é que o Pirate Bay, o próprio Pirate Bay, alguns anos atrás, eles tinham uma sessão no site deles dedicado a postar as ameaças que eles recebiam de estúdios e empresas do tipo, e as respostas desaforadas que eles davam para aquelas cartas. Isso, é claro, foi há muito tempo atrás, quando acreditava-se que a tecnologia de torrent serviria para proteger legalmente essa troca de arquivos e compartilhamento de material com copyright. Só que o pessoal que defende torrent rapidamente percebeu que as cortes eram flexíveis o bastante para adaptar a interpretação legal, para cobrir também as atividades de um tracker de torrent, como é o caso do Pirate Bay. Aquele pensamento de antes em que a gente não está rosteando nada, a gente só está basicamente dizendo para você onde que o arquivo está hospedado. Esse argumento serviu por algum tempo, mas como a gente pode ver, não era uma defesa absoluta. No momento em que eu gravo esse vídeo, já existem outras versões do Pirate Bay já funcionando, o serviço foi interrompido por muito pouco tempo, o site, o domínio principal não está no ar, mas o Pirate Bay, o espírito do Pirate Bay, vamos dizer assim, continua vivo. E é realmente impossível impedir de forma absoluta a pirataria, porque sempre vão dar um jeito de trocar esses arquivos pela internet. A única solução contra a pirataria é, de fato, competir com ela, e é difícil competir com um produto que é grátis. Mas como a gente tem visto pela aceitação de serviços como o Netflix, ou serviços de streaming de música como o Spotify, a maioria das pessoas está disposta a pagar pelo serviço. O problema é que não importa quão barato o Netflix ou o Spotify, ou qualquer outro serviço do tipo seja, sempre vai ter alguém que simplesmente... O pessoal mais novo, por exemplo, adolescentes, crianças, que não têm cartão de crédito, não podem assinar serviços do tipo, vão baixar coisas de graça nos torrents da vida, ou qualquer que seja a tecnologia futura que um dia vai servir para substituir o torrent. Realmente não tem jeito de combater isso aí. No Brasil, ainda por cima, é meio que terra de ninguém no que se respeito a isso. Aqui na América do Norte, se você for pego pelo seu provedor distribuindo, baixando arquivos no torrent, existem agências não governamentais contratadas pelas gravadoras, pelas produtoras, que procuram os IPs de pessoas que estão nesses trackers públicos, e aí contatam o provedor da pessoa, e o provedor da pessoa repassa um e-mail falando, olha, a gente viu ali que você está baixando esse filme, aquele CD lá, para com isso aí que vai dar merda, né? E aí supõe-se que se você continuar, eles acabam repassando suas informações para os órgãos competentes que vão então fazer com que você responda legalmente para aquilo. O resumo final é o seguinte, pirataria não vai morrer nunca, mano. O Parade Bay caiu, já voltou. Não tem jeito de combater isso. Se derrubam um serviço de pirataria, aparecem outros 400. Não tem pra onde correr. Eu fico me perguntando qual vai ser o próximo serviço que vai surgir para tomar o lugar do torrent, uma vez que a tecnologia do torrent se prove realmente, porque como eu falei, antigamente o torrent era... Não, não tem como eles fecharem isso aqui, porque a gente não está hospedando os arquivos, né? Peer to peer, diretamente de um usuário para o outro e tal, mas hoje a gente vê que não é mais bem assim. Será que vai surgir alguma outra coisa mais segura do que o torrent, no sentido legal, no sentido de que o que você está fazendo é difícil de qualificar como um crime? Ou o torrent é a última linha mesmo? O que você acha? Coloca os comentários aqui embaixo. Como sempre, se você gostou desse vídeo, clica no joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no meu canal, tem vídeo quase todo dia e até a próxima. Mano, do jeito que eu sou paranoico, se um dia eu receber uma carta do meu provedor falando que eu baixei alguma coisa em torrent, eu acho que eu jogo meu computador da varanda do prédio, mano. não gostamos de novo, Então,